Durante a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, os parlamentares aprovaram pareceres favoráveis a dois projetos que tratam da defesa dos direitos dos consumidores, ambos de autoria do deputado Jamil Sonnami do PSDB. O primeiro deles obriga as operadoras de telefonia móvel e fixa a disponibilizar em seus aplicativos de internet a oferta da opção de cancelamento de contratos e troca de planos, sem necessidade de interferência humana e com efeitos legais imediatos. O novo dispositivo trata das penalidades em casos de descumprimento da norma. Já o outro projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de assinatura física das pessoas idosas em contratos de crédito firmados por meio eletrônico ou telefônico. O relator da matéria na CCJR, deputado Pedro Cian Neto, do PSDB, diz que a intenção dessa matéria é proteger os idosos de fraudes. A preocupação do deputado Jamil Sonnami, que eu acho que é uma preocupação extremamente válida, é proteger o direito da pessoa idosa, que tem sido muito vítima de muitos fraudes, principalmente em ligações telefônicas, na contratação de empréstimos e às vezes até por meios eletrônicos. Então, o surgimento de muitas fraudes fazendo com que esse público que às vezes tem empréstimo consignado, que tem aposentadoria, que seja vítima de muitas fraudes. Então, a obrigatoriedade da assinatura física é uma forma de proteger esse público. Pedro Cian Neto também falou sobre a constitucionalidade da matéria. É importante que nós aqui na Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, nós não analisamos o mérito do projeto. O que nós analisamos apenas é com relação à constitucionalidade e se ele incorreria algum tipo de vício de iniciativa ou afrontar algum dispositivo de outra lei com hierarquia superior. Então, nós fizemos a análise aqui e o nosso relatório foi que da inexistência de vício de inconstitucionalidade. Então, esse projeto pode ter a sua tramitação regular e pode ser objeto da votação para o plenário. Essa foi a nossa colocação. Os projetos que receberam pareceres favoráveis agora seguem para tramitação em plenário.